E a equipe de resgate do segundo pelotão de bombeiros em Guaxupé foi acionada às duas e meia da madrugada deste domingo para atendimento de um choque de um veículo Gol contra o muro de uma residência no Parque dos Municípios em Guaxupé. Segundo informações, no momento da solicitação do serviço de emergência do Corpo de Bombeiros, haviam três supostas vítimas já saindo do veículo. Quando os bombeiros chegaram ao local, no entanto, o veículo havia sido abandonado e nenhuma vítima foi encontrada. Segundo informações de testemunhas, os ocupantes do veículo deixaram o local assim que conseguiram sair do carro. A Polícia Militar esteve presente no local e ficou responsável pelo veículo e demais providências. Uma equipe do SAMU chegou a ser acionada para apoio, porém, foi dispensada antes de chegar ao local por não haver feridos. Além dos danos do próprio carro, que a frente ficou totalmente destruída, houve danos em parte do muro e também em uma lixeira.